Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento Movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento Movimento aqui nesse lugar Movimento aqui nesse lugar Se eu sou homem de Deus O fogo vai nascer, se eu sou profeta O fogo vai nascer, se eu sou profeta Se eu sou homem de Deus O fogo vai nascer Se eu sou homem de Deus Jesus vai curar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento Movimento, movimento aqui nesse lugar Movimento aqui nesse lugar O diabo não suporta Machado varão Inimigo não suporta Machado varão Machado varão Machado varão Segura na mão Segura aí mulher na mão Deixa Deus te varão Deixa Deus te renovar Porque a luta foi tremida A peleja foi tremida Mas olha o varão segurando a tua moia A luta foi tremenda A luta foi tremida Tudo pela minha festa É a luta foi tremida Pode dar lugar que eu te foco de Jeová Pode dar lugar que o mistero é de fogo, vem do trono de Jeová Deus vai levar pra profeta Deus vai levar pra profeta Deus vai levar pra mulher Deus vai levar pra você mulher de oração Deus vai levar pra você profeta O anjo cadacendo como te já deu som Vai ungir a tua mão, vai ungir a tua cabeça Não te para, tô querendo te parar O mistero é de fogo, vem do trono de Jeová Tô querendo te parar O mistero é de fogo, vem do trono de Jeová Não te para, tô querendo te parar O mistero é de fogo, vem do trono de Jeová Tô querendo te matar Tô querendo te matar, varão Mas ninguém não pode porque Que o fogo vem do trono Olha aí, olha aí, olha aí O fogo da cena, o poder de Deus É o Espírito Santo de rei Criança pode dar lugar, criança pode dar lugar Criança pode dar lugar, casa do papai Criança pode se alegrar Criança pode pular, pode descer na profeja de papai